Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar ainda sobre a permanência do presidente Alessandro Barcelos na Europa. O alvo não é só Rafael Borré, que foi titular hoje do Werder Bremen contra o Bochum pelo Campeonato Alemão. Quero trazer algumas questões envolvendo esse jogo e também quero falar sobre saídas, afinal Nico Hernandes se despediu e tem mais gente que pode deixar o clube ainda nessa semana. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Vamos lá, né? Porque a pré-temporada do Inter tá rolando, o Inter na janela de transferências também buscando reforços, buscando a saída de jogadores e a gente tem algumas informações pra trazer pra vocês, sempre em nome da Zapey, aplicativo onde você já pode quitar o seu IPVA 2024 com desconto. E mais do que isso, você pode parcelar o seu IPVA em até 12 vezes no cartão de crédito. Tô deixando o cupom COLAR20 pra que você tenha 20% de desconto nas taxas do parcelamento lá na Zapey. Então baixa, o link tá na descrição aqui do vídeo. Z-A-P-A-Y é o aplicativo parceiro aqui do Colar. Tá bom? Vamos falar sobre Rafael Borré, afinal hoje pela manhã fiz um sacrifício, assisti a Bochum contra Werder Bremen, né? Dois times da parte de baixo da tabela da Bundesliga, né? Do campeonato alemão. O jogo terminou empatado em 1x1, o Werder Bremen conseguiu um gol no finalzinho do jogo, um jogo horroroso, tá? Foi bem ruim de ver e o Borré atuou por 72 minutos. Começou como titular e é meio bizarro, tá? O Borré é pra ser o cara mais centralizado, mas ele desceu bastante pra buscar jogo, justamente porque a bola não chega. Então dá a impressão muitas vezes dele ser um ponteiro pelo lado esquerdo, né? Não tem uma posição muito fixa. Lembra bem o Valencia, nesses momentos o Rafael Borré. Dito isso, tá? Nem vou falar sobre muito a situação do Werder Bremen na Liga Alemã e tal. O Werder Bremen chega a jogar agora o próximo jogo lá no dia 21, ou seja, no mesmo dia que o Inter estreia no Gauchão contra a Avenida, os alemães voltam a campo contra o Bayern de Munique fora de casa. Fora de casa esse jogo, se eu não tô enganando. Mas enfim, é um desafio duro, né? Mas tem um espaço de tempo significativo, no mínimo uma semana aí pra que o Borré volte a campo. E nessa semana que deve ser decidido o futuro dele. O presidente Alessandro Barcelos segue na Europa, não sei se exatamente na Alemanha, até porque a ida dele pra Europa não significou apenas a busca pelo Borré, mas outros jogadores. O Inter tá no mercado buscando um zagueiro, um lateral esquerdo, um outro volante, já que o Fernando acabou indo pro Vila Nova, e um atacante. São as buscas que o Inter tá fazendo nessa janela de transferências. Alguns nomes estão sendo especulados, né? O André Ramalho do PSV, se especulou o Paul Fernandes do Boca Juniors. Vão surgir alguns nomes nessa semana, tá? Então o Inter tá muito forte no mercado. Sobre o Borré, o que falta é exatamente a mesma coisa. E é um vídeo repetido, né? Que a gente vem falando, mas falta acertar a saída dele com o Werder Bremen. Afinal, não há uma taxa de transferência em relação ao jogador. O Inter planeja, né? Ou planejava passar essa rodada do alemão. Afinal, esse jogo contra o Bochum era um confronto direto pra eles na parte de baixo da tabela. E a partir daí, o Inter deve ter uma novidade. Do que eu ouvi das pessoas, é de que o Barcelos não quer trazer o Borré na mala só na metade do ano. Afinal, já tem uma assinatura de contrato. Num termo de compromisso do Borré com o Inter. Ou seja, acabando o contrato dele de empréstimo lá no Bremen, ele viria pra cá. Afinal, entre o Inter e o Frankfurt, que é o dono do passe, onde ele tem contrato até 2025, tá tudo certo. E aí ele chegaria ao fim do empréstimo. Mas o Inter quer um time pra agora, né? O Barcelos tá muito focado em fazer um time pra agora, justamente pra não repetir os erros que cometeu nos últimos três anos de gestão, montando um time na metade do ano. Então, essa semana é a derradeira. Ou vai, ou racha. Ou vem agora, ou vem na metade da temporada. E eu ainda sigo apostando que ele chega em janeiro aqui no Colorado. Lembram lá atrás que eu falei pra vocês? Dia 18. Era quando o Inter gostaria de ter todos os reforços aqui em Porto Alegre. Falta pouco, né? Hoje, dia 14 de janeiro. Ainda hoje, o Inter anunciou a compra oficial do Rômulo. Já falamos bastante, né? Sobre a convicção que o Inter tem nesse jogador. E agora é oficial. Assinou até dezembro de 2027. Contrato longo. O Inter pagou cerca de 3 milhões e meio de reais. Ou 700 mil euros ao Atlético de Belo Horizonte. Ou melhor, de Minas Gerais. Próximo a Belo Horizonte, o Rômulo jogava por lá. Se destacou no Campeonato Mineiro do ano passado. Acabou vindo pra cá. Lembra? Numa leva que veio o Rômulo, o Jean Dias e Gabriel Barros. Gabriel Barros se destacou no Ituano. O Jean Dias teve um destaque no Campeonato Gaúcho. E o Rômulo também lá em Minas Gerais. Acabou vindo. E agora ele é oficialmente jogador do Inter. Assinou o contrato longo. Fica aqui por mais algum tempo. Agora com a saída do Johnny e a não vinda do Fernando. Se cria uma disputa interna entre Gabriel, Rômulo, o próprio Arangues. Que pode jogar por ali. Lembrando que o Inter ainda está tentando fechar a contratação do Thiago Maia. Volante do Flamengo. Então ali o Inter está bem servido. Rômulo garantido por pelo menos mais três temporadas. Se eu estou falando de uma possível chegada, de uma permanência certa, também preciso falar sobre saídas. Afinal, Nico Hernandes acabou saindo do Inter. Foi anunciado já pelo São Lourenço da Argentina. O Inter gosta muito do Nico Hernandes. Mas ele hoje preencheu uma vaga valiosa de estrangeiro. Então vai acabar saindo o Nico Hernandes. E surgiu uma especulação envolvendo o Carlos de Pena. O meia uruguaio que teve um grande protagonismo no Inter em 2022. Em 2023 chegou a começar muito bem o ano. Mas acabou terminando de uma maneira discreta. Foram 54 jogos na temporada. Cinco gols marcados e sete assistências. O de Pena. Foram ao todo 32 jogos como titular e 22 como reserva. Ou seja, foi mais titular do que reserva durante o ano. Mas com o Kudê perdeu bastante espaço. Até que o último jogo que ele começa foi contra o Coritiba. Derrota de 4x3 do Inter. E ele jogou 29 minutos. Ele saiu ainda no primeiro tempo por conta da expulsão do Vitão. Então, descartando esse jogo, o último que ele começou foi um empate contra o Goiás. 0x0 lá no dia 2 de setembro. Então faz muito tempo que o de Pena não começa um jogo. Jogou só 45. Saiu no intervalo por opção técnica naquele momento. Ainda teve um jogo aqui contra o Fortaleza. A derrota de 1x0, onde ele também começa a sair no intervalo. Então, não teve um bom momento o de Pena. Se especulou uma proposta do Nacional, para que ele voltasse para lá. E do Penharol, rival do Nacional, onde ele tem uma identificação. E o empresário do jogador tem dado algumas entrevistas, se manifestando, dizendo que o de Pena quer ficar no Inter. Mesmo com concorrência, mesmo com limite de estrangeiros. Porque entende que ele pode recuperar o futebol que já mostrou em outro momento aqui no Beira-Rio. Já falei sobre o Kehler também. Veio o Ivan, permaneceu o Rocher, o Antony vai ficar e o Kehler não. Vou ficar. Querem me liberar, mas eu vou ficar para buscar o meu espaço. Então vamos ver se muda alguma coisa na trajetória do de Pena. Mas, a princípio, quero ficar para buscar o seu espaço aqui em Porto Alegre. Tá bom? Não esquece de passar na KTO, KTO.com, te registra para dar aquela brincada. O código é colar. Está rolando a Copa Africana de Nações. Amanhã tem Senegal e Gâmbia. Tem Camarões e Guiné. Tem Copa da Ásia também rolando. Torneio de seleções com Coreia do Sul em campo. Indonésia contra Iraque. Tem vários jogos para você palpitar e se divertir. Além das principais ligas na Europa. Tá bom? Aquele abraço. E a gente se vê. Fui! Fui!